Hey, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Eduard Inácio e aqui na Joy Games você encontra tudo sobre Fighting Games. E hoje nós iremos ver o trailer do Paul Fuenix do Tekken 8 em primeira mão, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo? Bem, como nós já sabemos, o Tekken vai sair no próximo ano, mas já está sendo anunciado alguns personagens que irão compor o rostro do jogo. E hoje acabou de ser lançado o trailer do Paul Fuenix do Tekken 8. Então, nós vamos ver aqui em primeira mão aqui no canal Joy Games, beleza? Eu vou soltar para nós vermos o trailer juntos. Beleza, vou mandar Nanko. Pé no Tatame. Tekken Projects Presents. Runwheel Engine. E vamos lá para o nosso Paul. Fato do Destroyer. Cara, eu estou achando o Paul, ele muito parecido com o Paul Rufus do Street Fighter 4. Eu não sei por que o motivo, ele não está gordão, mas a estrutura dele está deixando ele com a aparência de gordo, sabe? Ele está meio gordinho, né? E esse cabelo aí, feito na chapinha dele, não está legal, não. Eu não gostei, né? Particularmente, eu achei feio o cabelo dele. Esse penteado aí dele está bem estranho, mano. Está muito lambido. Mas os golpes estão legais. O design da roupa, eu achei bacana. A jaqueta, a calça ali, os acessórios aí, a bota. O Moveset não tem nem com o que falar, né? Está animal. E ele está parecendo ser um personagem bem agressivo. Nesse primeiro momento aí do trailer. Está com os golpes novos também. Maneiros. O Critical Art está animal. Mas continuo achando que ele está muito parecido com o Rufus. Está bem parecido com o Rufus mesmo, mano. Olha, ele dá o especial e a jaqueta rasga, mano. É muito louco, velho. Chris Smith's Fate. Eu tinha comentado no vídeo do Jim Kazama. Eu tinha comentado no vídeo do Kazuya. Que esse Tekken 8, ele seria lançado apenas para a Playstation 5. Preciso corrigir nesse vídeo. Tá bom. Vou aproveitar e vou deixar o card dele aqui no canto superior desse vídeo do Paul. Para você dar uma olhada. Que ele também vai... O Tekken 8 também vai sair para o Plystin. Tanto que eu já adicionei na minha lista de desejo aqui. Para adquiri-lo. Beleza? No próximo ano. Eu acredito que vai ser lançado somente no próximo ano. Até na categoria do YouTube. Quando você vai colocar algum vídeo do Tekken 7. Ou alguns shorts. Já aparece o Tekken 8 com o ano de 2024. Eu acho que só no próximo ano que vai ser lançado mesmo. Não tem uma data definida ainda, né? De lançamento. Bem, esse foi o vídeo do trailer do Paul Phoenix. Eu espero que você tenha curtido ele. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal Joy Games. Onde você encontra tudo sobre fighting games. Sempre de segunda, quarta e sexta-feira. Ao meio de 45. Beleza? E também se você quiser participar das nossas lives. De terça e quinta-feira. Sempre às 16 horas. Com o sagão aberto para os inscritos. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.